Fala galera, mais um vídeo exclusivo aqui para vocês, então deixe seu joinha, se não for inscrito se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e agora vamos para o vídeo. Vamos estar conferindo agora as atualizações da NetMable e em primeira mão, aqui a live que vai acontecer agora na terça-feira, a partir das 9 horas, vai ter cupons, vai ter a confirmação do ProSolver, vou estar mostrando aqui algumas possíveis spoilers, informações que podem estar lá no jogo, vou confirmar que vai ter 100 bilhetes aí nessa semana, a partir da segunda-feira, Pong aí já é aniversário, né? Lembrando que no sexto dia vai ser 2 bilhetes de 10 e no terceiro vai ser 3 bilhetes de 10, esse pessoal aí que gosta de parar aí, né? Tá ferrando, né? Aproveitando para dizer que eu upei no formato filme aí, toda a série do Coffee Dash, aí quem for membro aí já pode estar aproveitando. E Tio Timão, já vou logo espanhando, né? Que tem uma grande chance, não só dessa Leona Boss, mas também do Yori Boss também, que entrar quando vocês lerem a atualização, se vocês já lerem lá na página, vocês vão entender. E, né, uma parte da atualização, tá dizendo que a NetMable tá escutando a comunidade, e já que tá escutando a comunidade, né? Olha o que pode estar vindo a caminho. Mas, enfim, bora lá. É isso aí, a NetMable resolveu se manifestar, né? Vai ter uma live vizinha agora, terça-feira. E, mostrando o crossover, né? Eu esperava que viesse para agosto, né? Pelas datas, mas quanto mais cedo, melhor. E vamos agora conferir outras informações. E como eu mostrei no início do vídeo, né? Vamos ter 100 bilhetes aí, de bônus de login. Vamos pegar a pão da versão japonesa, né? Aqui, ó. A celebração do segundo aniversário. Evento de bônus de login. O segundo aniversário do Coffee Dash tá chegando. No caso, da versão japonesa, né? Em comemoração ao nosso segundo aniversário, e todo o apoio dos candidatos nos últimos dois anos, a terceira elevação de dois anos de aniversário, o evento de bônus de login foi preparado. Efetue o login todos os dias durante o período do evento, para obter o bilhete Call of the Star. Vai ter Summon dez vezes por sete dias. No caso, no sexto dia vão ser dois, e no último dia vão ser três. Bilhete de dez Summons. Participe do evento e não perca a oportunidade de conseguir várias lutadoras como invocar ingressos. Nisso aí, esses pessoal aí que segue YouTube aí, que indica para ficar quinze dias parado, vão se ferrar bonito, viu? É, por isso que eu aconselho, nunca pare de jogar. E por exemplo, é o seguinte, vocês vão perder ainda mais rubis, ainda muito mais recursos, que vocês poderiam, é, tá farmando, tá conseguindo, principalmente na Batalha Infinita ou na Liga, por semana, nessas duas semanas que vocês vão ficar parado, do que simplesmente vocês acharem que tá ganhando de graça, né? Isso aí é uma compensação mínima, tem um em semente mínima, que a Nightmare dá, pra quem volta a jogar. Mas é extremamente desvantajoso. Mas enfim, vamos continuar aqui. Deixa abaixo mais detalhes, né? Celebação de doze... Segundo aniversário, do pão de login, do evento, aí vem período, e nessa esse horário aqui, que com certeza vai ser a partir de uma hora, né? Da manhã. Aí vem da próxima segunda, deixa eu ver aqui. O bilhete que vai for estar, sumando as vezes, enviado pra sua caixa de correio, após o seu login diário, durante o período de evento. Detalhes sobre a recompensa diária, pode ser encontrado no jogo. Você deve fazer login, pelo menos uma vez durante o evento, para receber as recompensas de check-in. As recompensas recebidas pelo check-in, pode ser encontradas na sua caixa de correio. As recompensas do evento, que não foram reivindicadas durante o período do evento, serão enviadas para a sua caixa de correio, e assim que o evento terminar. A convocação do latador com afastar, dez vezes, é obtida como recompensa do evento, pode ser usada até o dia 31 de agosto. Os jitos serão recuperados, se não for utilizado, antes de expirarem. O período do evento, e outros detalhes, pode ser alterado, com base no status do progresso do evento. E aí eles estão agradecendo, aí a notícia deles não se pode conferir no fórum global, e essa notícia vai ser válida para os três servidores, a japonesa, a versão coreana e a versão global. Felizmente, eu pedi no último vídeo. Finalmente, uma nota dos desenvolvedores, vamos dar uma conferida aqui, todos os detalhes. Olá, essa é a escape do desenvolvimento do Call of the Stars. Já faz um tempo, desde a última vez, que conversamos na nota de desenvolvimento de maio, entendemos que, as duas atualizações que recebemos desde então, foram recebidas, com crítica mistas. Para aquele que enfrentaram dificuldades, com erros, que atrapalharam alguns aspectos do jogo, prometemos corrigi-los, começando na próxima atualização. Lamentamos sinceramente o conveniente, que isso causou a você. Também compensaremos com as devidas recompensas, a moeda usada em certos modos do jogo, que tiveram problema, após corrigirmos o erro. A seguir, são apresentadas informações, sobre atualizações do despertar, para aqueles que estão curiosos, com despertar, e a impressão, são afetados no modo PVP. Aí, vem a sinalização, comemoração de alerta, esse despertar aí, como já falei, um bilhão de vezes aí, se ativar no modo PVP, vai transformar o jogo, bastante desbalanceado. Mas, enfim, para aguardar, como é que eles vão fazer isso aí, né? em comemoração ao segundo aniversário, estamos planejando a temporada de eventos, em que o despertar e o Spirit Stones, ou seja, as pedras do desígnio, pode ser aplicado em um campeonato. Primeiro, as estatísticas dos Spirit Stones equipadas, serão aplicadas como carta de batalha, ou seja, vai na merda, vai na merda, vai na merda, vai na merda, vai... Enfim, informaremos os detalhes separadamente, em uma data posterior. Agora discutiremos algumas das próximas atualizações, para a segunda metade do ano, que mencionaremos em nota de desempenho e da anterior. Colaborações. Uma nova colaboração será incluída, em uma atualização futura. Ou seja, né? Tem grande chance de ter a colaboração de Street Fighter, né? Esqueça o Ditama, esqueça o Ditama, Ditama só vai vir, se tiver assim, o evento de aniversário do Global, aí eles vão socar de eventos, aí quando tiver ressaca do evento, eles vão botar lá, em uma data, uma semana, sei lá, logo após o... o aniversário do Global. Agora, antes disso, não esqueça, porque é o seguinte, só quem conhece o Ditama, são só os Otaku, meus filhos. O global mesmo, eles estão precisando, são marcas que são conhecidas mundialmente, como o Samurai, como o Tekken, o WWE, aí esse... esse crossover aí, os pessoal, principalmente, os pessoal que fica fazendo vídeo, tá fazendo, mas sabe que não vai ter essa merda, porque é o seguinte, isso daí, só quem tem aí, quem pode confirmar 100% é a NetMable, e eles já faz muito tempo, já que eles estão evitando de botar até conteúdo no data, para a gente simplesmente não vazar, eles estão fazendo até o cúmulo de fazer atualizações pontuais, para até nós mesmo, que criamos conteúdos, ficamos assim, sem conteúdo, assim, para estarmos, assim, argumentando, estamos, assim, criando estratégia, mas sem fim, é a decisão deles, eu não acho errado, não. então, é o que podemos fazer, aguardar, estamos sempre ligados nas redes sociais, estamos sempre trazendo algumas coisas, e, de preferência, ligado nas pessoas com credibilidade, né, como o Xiga Proto, o Ashley, o Shannon, e até esse canal aqui, porque, tem muito lugar para ir, que só faz bait, né, que vergonha, enfim, vamos continuar aqui, muitos lutadores estão incluídos nessa colaboração, justamente com os eventos emocionantes, e recompensas significativas, esperamos que você aguarde atualiza, sem ter boas vidas, aos novos lutadores de que afastar, ou seja, também aqui, nesse trecho aqui, indica que, talvez, esteja o palco autão, aí, de crossover, dos crossovers anteriores, para ajudar ainda, os jogadores novos, que eu acho uma boa, porque é o seguinte, é, muitos jogadores, começaram depois do Tekken, perderam muitas cartas, principalmente aquela óptima maldita, muitos jogadores, que você começaram assim, depois do Samurai, muitos jogadores, começaram no final, no final do WWE, vai ficar complicado, né gente mesmo, já não dá opção, para a gente, ter as cartas, que é o seguinte, eu tenho o Charlotte, né, só consegui o Charlotte, que vergonha, e não tem a carta dela, eu sinto ela apelada, entre aspas, porque, personagem, sem carta de especial, para mim, não está 100%, eu acredito que, 100% dos jogadores, e esse personagem é maneira, aí vem personagem de collab, que a gente tem que correr curto o tempo, e não conseguir a carta, é complicado, né, mas, vamos lá, novo modo história, planejamos adicionar, o novo modo história, após atualização, será a atualização, da história, desde o Corpo 99, onde Kadesh, será o foco principal, da história, enquanto ele, desvenda, o mistério da Neste Saga, também preparamos, uma surpresa especial, para os jogadores, no modo história, ou seja, tomara que seja, o K99, viu galera, porque, muitos jogadores, muitos membros, praticamente, 100% dos jogadores, quer que cada um final, você finalmente, treine no, qual for estar, e para a Neste mesmo, isso daí, é bastante simples, para eles fazerem, isso aí, é totalmente a diferença, da SNK, porque assim, a SNK, criou personagem, mas, eles, fizeram, um, pseudo plágio, mas, eles retiraram, por vontade própria, mas, a gente mesmo, pode, né, fazer como eles estão, fazendo aí, com as versões pret, simplesmente, chegar, sentar com esses pessoal, e pedir, a gente vai botar, mas, vai botar o direito, vai botar isso, vai botar aquilo, que com certeza, aí, a produção do Akira, com certeza, vai gostar, e de dinheiro também, mas, enfim, o evento de, segundo aniversário, né, julho, ao mês do segundo aniversário, do Kavastar, haverá muitos eventos, comemorando, aniversário, e comemoração, haverá, um evento, de check-in, de seis dias, sobre a qual, falaremos, mais detalhadamente, um aviso preparado, separado, isso daí, com certeza, a gente vai ganhar, muitos spoilers, muitos spoilers mesmo, da versão japonesa, e com certeza, a gente vai pegar, pela mesma punguinha, né, de, de eventos, cartas, personagens, mais, aí, tá, praticamente, confirmando, o seguinte, na versão global, nesse período aí, vai ser liberado, tanto a Leona, quanto o Yori, então, vocês que estão com fogo aí, ah, que dia lança, quando lança, aguardem aí, o aniversário, que com certeza, como já tá tudo, sendo igualado aí, com certeza, eles vão ser lançados, pra aí, o que for lançado, após esse aniversário, lá na versão japonesa, aí já vai ser, o diferencial deles, antes disso aí, com certeza, tanto a Leona, quanto o Yori, pode estar, até vir um banner duplo, né, como ver esses, três bosses aí, que é o, o K, a Elisabeth, e o Adelred, né, agora, no menos importante, né, corrigindo erros, corrigiremos, a maior número possível, de erros, incluindo aqueles, que estão atrapalhando, a jogabilidade normal, que estamos analisando, e certificando, nos sentir, que essas coisas, serão aplicadas, sem apertar, a diversidade do jogo, pedimos desculpas, para o inconveniente, causado por os erros, e faremos teste de instabilidade, para minimizar, o alcance de tais erro, no futuro, faremos o possível, para responder, o mais rápido possível, a qualquer erro, que possa ocorrer, para mim, vocês deveriam, tomar vergonha na cara, pegar, como base, a versão japonesa, e fazer o seguinte, pronto, pegar a versão japonesa, focar 100%, já que esse servidor, não aguenta, pronto, bota um servidor, somente, ou em nuvem, ou só para pvp, porque jogos inferiores, como o Dua Link, tem um pvp, muito melhor, e a gente já reclamou, muito sobre, o servidor, principalmente, porque o seguinte, o servidor, a maneira que ele faz, é, p1p, que é uma porcaria, faz isso no pés, derroncil logo, mesmo, que faz isso, até no pés, essa coisa, é uma vergonha, aí o que vocês podem fazer, vocês tem dinheiro, para caramba, independente do, do qual afastar, vocês estão vendo, que o qual afastar, ainda está fazendo dinheiro, vocês tem dinheiro garantido, se vocês fizeram, um, um pvp, que preste, porque, o jogador, tem, quantidade, muito grande, milhões de jogadores, de cofre, babando, por um cofre novo, e cofre, você pode, preencher, esse espaço, tranquilamente, aí vocês, fazem um pvp, que preste, vocês vão ganhar, uma quantidade, monstruosa, de jogadores, monstruosa mesmo, até jogadores, de outros jogos, como Street Fighter, e mesmo Tekken, vou começar a jogar, com certeza, então, vocês, se quiser, se derem espaço, aí para jogadores, mesmo, que, que, labuta com esses jogos, diariamente, ou então, até mesmo, criadores de conteúdo, que preste, né, vejam o que vocês, vão escolher, que aí vão dar, umas ideias assim, porque muitos deles, jogam muitos outros jogos, já há muito tempo, aí tem ideias, muitas ideias mesmo, para, melhorar o jogo, porque, nós, é de nosso interesse, melhorar o jogo, porque queremos esse jogo, assim, que dure mais de 5, 10 anos, no mínimo, mas, vamos continuar aqui, as alterações de vocações, unidas, introduziremos, a unidade de sumô, até mais, na atualização, e amantelaremos, a probabilidade, aqui, ah, isso aí é do, o que já está, né, mas, enfim, o clube tratou, é uma porcaria, mas, enfim, estamos cientes, que muitos de vocês, manifestaram, por suas preocupações, em relação, a falta de seletores, e aos lutadores, que não serão, selecionados, na retirada, ou seja, conseguiu, Ashley, você tanto que lutou, que aí conseguiu, mas, enfim, eu já ressaltei, não só isso aí, em vídeo, mas, ressaltei, outros fatores, que é uma vergonha, que é o seguinte, essa seleção aí, é uma, é uma das piores bites, uma das piores ilusões, que eu já vi em todos os jogos, na minha vida, foi que é o seguinte, a gente simplesmente, pode selecionar, 500 personagens, que, a gente vai simplesmente, rodar o gacha, e simplesmente, conseguir exatamente, o personagem, que a gente nem sonhou, em selecionar, aí, eu não, praticamente, eu ignorei, esse negócio de seleção, é o texto, por deixar, né, eu acho, que, o de cartas, está sendo, bem mais coerente, do que, esses de bosses, ou de personagens, a, 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 e originais, porque, é complicado, velho, a gente botar, 5 personagens, e, gastar, mais de 20 mil rubis, e não vir em um personagem, aí, aí, para que essa alteração, só fez, regredir, fez um, pode estar fazendo, que nem um PS 2021, que está tendo, dograde, talvez, upgrade, bora, revisar isso aí, né, time, mesmo, que, isso daí, só tem como, melhorar o jogo, mas, é uma vitória da comunidade, principalmente, mérito do Ashley, aí, né, que, continue aí, fazendo suas queixas, porque, é, você conhece o jogo, né, você gasta pra caramba, também, né, mas, enfim, essas são as novidades, que você verá, em atualizações futuras, acontece, né, vamos lá, coletamos todo o feedback, que vocês compartilham, em nossa comunidade oficial, e garantimos, que suas vozes, sejam ouvidas, claro, né, a gente martela, principalmente, eu, se vocês forem lá, no fórum, eu estou sempre olhando, tudo, qualquer, qualquer merda, qualquer coisa, que possam lá, que tenham, alguma coisa, assim, que, possa, realmente, ser, plausível, para a maioria da comunidade, para a melhoria do jogo, eu estou sempre lá, manifestando, sempre lá, curtindo, sempre lá, comentando, e, principalmente, né, quando tem, uma faixa, assim, de fazer, né, eu faço também vídeo, para estimular, outros jogadores, a estar conferindo, esses, esses mesmos links, e essas, postando na comunidade, também, para, estar se manifestando, porque, é assim, que os desenvolvedores, é, conseguem ver, que, a gente, está, é, incomodando, está se preocupando, com o jogo, e, assim, que, eles, tiram a bunda do lugar, porque, se, dependesse, de, algumas, outros desenvolvedores, como a Konami, que, nem, dá, essa, possibilidade, a, o, tanto, esse jogo, como, outros jogos, NetMil, já, é, sido, cancelado, porque, a Konami, cancelou, só, nessa, pandemia, três jogos, o, Yu-Gi-Oh! Generation, aí, cancelaram, também, o, Grimora of Souls, que, nem, chegou, ser lançado no global, outro, Love, esqueci o nome, daí, que, que, era, de namoro, aí, que, eles, fizeram, lançaram, praticamente, no mesmo período, ignoraram, ignoraram, totalmente, o, nosso, boicote, na E3, né, aí, lançaram, esse jogo, aí, agora, tomou, o, resultado, de, todos, os, jogadores, e, da, comunidade, por, eles, não, escutarem, que, é, o, terceiro jogo, sendo, cancelado, e, essa, falta de, comunicação, com, jogadores, com a, comunidade, tende, a, ser, uma, bola de neve, que, vai, criar, vai, aumentar, mais, ainda, vai, combinar, com, mais, cancelamento, de, outros, jogos, a, Konami, já, não, tem, franquia, e, eles, ainda, ficando, nesse, mole, a, netmail, está, mandando, muito, bem, aí, eles, vão, passar, essa, pandemia, aí, tranquilamente, porque, se, eles, continuar, na, comunidade, vamos, continuar, jogando, vamos, continuar, assim, estimulando, fazendo, vídeo, para, outros, jogadores, entrarem, conhecer, o, jogo, principalmente, fazendo, jogo, se, tornar, um, ferreio, feito, e, isso, está, deixando, a, comunidade, eufórica, aí, que, está, muita, muitos, jogadores, pensando, em, parar, exatamente, por isso, que, está, injogável, vamos, aí, continuar, assim, colaborando, com, a, netmail, o, netmail, continue, colaborando, com, jogadores, que, o, jogo, só, tende, a, crescer, link das postagens originais, nas postagens, na página, que, sempre, atualizamos, vocês, podem conferir, tudo em português, e, vamos, aguardar, os, agora, nessa live, aí, de, terça-feira, né, acompanhe, nossas redes sociais, porque, postamos, sempre, em primeira mão, mesmo, que, eu, não poste, tem, muitos, membros, que, acompanham, e, sempre, compartilham, é, tanto, que, depois, horas, até, dias, aí, vocês, acabou, vendo, mesmo, material, em outros lugares, né, mas, é, isso, eu, postei, aí, a série, completa, do, qual, está, em formato de filme, aí, para os membros, quem, quiser, dar uma conferida, dessa força, aí, é, o canal, que, tem, ao, nível de membro, mais barato, de todos os canais, do, YouTube, que, vocês, podem, conferir, aí, a partir, de 99, é, baratíssimo, para ajudar, só, para ajudar o canal, a comunidade, e, também, vai ter, bater, muito conteúdo, aí, exclusivo, para membros, praticamente, muito, é, benefício, aí, para todos os níveis, você, pode, estar, aí, conferindo, com certeza, que, não puder, vocês, podem, estar, curtindo, aí, eu, pode, estar, conferindo, a aba, comunidade, que, eu, sempre, deixo, muito, material, que, seja, de, interesse, na comunidade, na, uma, comunidade, nos vídeos, no grupo, vocês, pode, estar, sempre, conferindo, e, é, isso, aí, o vídeo, de, hoje, aí, todas, essas, atualizações, vamos, vamos, aguardar, né, vamos, ficar, em cima, cobrando, se, as, atualizações, não, for, da maneira, que, eles, falarem, e, até, a próxima, galera, fui, opa, não, esqueci, vamos, ter, salve, dessa, vez, vai, ter, salve, mesmo, esqueci, por, caso, da última, vez, porque, eu, postei, de, madrugada, né, o, pessoal, que, mora, aqui, perto, não, colaborou, fez, jorda, pra, caramba, acabou, que, uma, gravação, que, duraria, metade, do, tempo, durou, do, mas, enfim, acontece, até, a próxima, galera, fui, e, chegou, hora, do, salve, eu esqueci, no anterior, mas, no próximo, não vou esquecer, salve, não, viu, então, fica aí, por aí, mesmo, e, até a próxima, galera, fui,